Você não faz isso pra mim. Você tá louco? Você tá vendo que a gente tá sendo filmado, só que tu não tem cabeça, olha. Deixa eu ver. Ah, eu tô sem cabeça. Na gravação de cada um a gente não tem cabeça. Nossa, que difícil vir no skate, né? Tô com o útero doendo ali. Você tá com o útero doendo? Ai, menino! Ai! Ó, o naranha quebrado. Ó o naranha quebrado. Para de ser quebrado! Para de ser quebrado! Ó... Ó... Acabou, cara. Que que a gente vai... Que que a gente tem que fazer? A gente foi chamado aqui. A gente foi chamado aqui, Arventura. Pra salvar essa cidade! Peraí. Ah, ele virou uma bailarina. Spiderman! 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 Cuidado! Achei uma bosta. Vai ser um inferno se locomover com teia. Eu tenho uma ideia melhor. É só a gente não se locomover com teia. E se a gente voar, menor? Voar? Você tá falando voar? A gente vai precisar de arsas? A gente voar, tá ligado? A gente vai voar, menor. A gente é o quê? 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 A gente é barata não, filha da p***! Que aranha, caralho? Você não viu que já existe aranha voadora, caralho? Que aranha voadora, menor? Tá chapando o globo, filha da p***! Você tá louco? Você tá louco, p***? Onde que você viu isso? É fake news, menor. Ela sai lá no Polo Norte, lá onde é que tem entrada pra terra louca, menor. Cala a boca, aqui, ó. Que terra louca, mano. Você tá chapando. Não, mas eu tenho uma ideia f***, você vai entender. Você vai entender aqui, ó. Não tem nada a ver com poder de aranha, doido. Aqui, ó. Ai, para de me bater. Pega logo que você vai pegar. Aqui, ó. Vem aqui embaixo que é melhor, doido. Por que que é melhor? Você não faz isso pra mim. Você tá louco. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Você tá vendo isso aqui? Quem que é esse? Você tá vendo isso aqui? Esse aí é o Doutor Estranho? Esse cara é meio estranho. Esse aqui é parecido com o Doutor Estranho, mas acho que ele anda com uma lança, doido. Esse cara é meio estranho. Olha aqui a olho dele. Mas olha, olha o poder que ele tem que tu não tem, menor. Vai, menor! Que? Não, peraí, peraí que não deu certo. Pronto, agora sim. Você tá olhando ele? Tô olhando ele. Agora veja. O que aconteceu? Eu não sei. Onde é que foi? Onde é que ele tá? Ele sumiu. Ele só foi. Ele só foi. A gente tem que fazer nossos próprios aviões agora. Pra poder ir pra lá, tá ligado? Cada um cria o seu. Não tem essa não, não vou fazer coisa pra ti não, folgado. Vai ter que criar o seu próprio avião. Ai, ai, ainda falam que a terra não é plana. Olha esse domo lindo aqui em cima da gente. É lixo. É gelo. É lixo. É um PNG, na verdade. É gelo. É um PNG? É gelo. É um PNG, é. É gelo. Então vai, você tá vendo que a gente tá sendo filmado? Só que tu não tem cabeça, olha. Pera aí, deixa eu ver. E eu também não tenho cabeça. Deixa eu ver. Ah, eu tô sem cabeça. Ai. A gente não tem cabeça. Bom, vamos lá então. Jantos, 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 Jantos... Jantos, 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 Jantos! O que você vai querer? Vai querer um skate que você me falou? Você vai querer um skate que você me falou? Você vai querer um skate que você me falou? Eu vou querer um skate que eu te falei. Não faça isso. Aqui ó, ó. Ó teu skate aí, meu anão. Você, eu chore. Bom, fiz o meu skate. Ele tá irado. Você quer ver eu dando uma volta? Cê vai? Cê vai primeiro? Vai tu primeiro, então eu vou depois, vai Siga nessa manobra aqui, ó Vai Ih, rapaz Peraí, peraí, peraí que eu errei Boa sorte, amigo Eu vou dar-lhe Nossa, que difícil vir no skate, né? Pra um homem-aranha, você até que é bem ruim Consegui! Peraí, aí, ó Caralho, o que eu tô fazendo na minha vida, menor? Em três, em dois, em três Em dois, em três Em dois, e vai Eita porra Meu Deus Mano, isso ficou muito bom, velho Caralho Caí Vem me ver, vem me ver Meu amigo, eu acho que não deu muito certo, mas talvez deu certo Deu sim, mano, na minha visão ficou insano Vai que tá na hora de dar-lhe, vai tu agora Ai, ué Cê consegue Não pega na mão, não pega na mão Só sobe em cima e vai Meu skate tá soltando fogo Vai Pra lá, hein Três Pra lá, vai Dois Um, e... Ai Ó, lá vai Ó, ele indo, menor Caralho, cara, vai cair no oceano Não, desliga os tranças Ai, meu, caiu Caralho, hein Caralho, hein Não, mas ó, vou te falar, não deu nada certo, mas foi foda Deu sim, a gente chegou quase na cidade A gente voltou onde a gente tava A gente tá no mesmo lugar Então não deu certo mesmo Aqui, ó Aqui, ó A gente tem que mirar pra lá, ó Eu tenho algumas ideias, peraí O que que você vai dar um carinho de compra? Talvez seja interessante Mas talvez eu acho que eu tenha uma ideia um pouco mais interessante ainda Aqui, ó Vê se essa aqui vai... Eita Será que essa funciona? Pega ele antes que... Aí, foi Tô grudado nele, Sérgio Calma aí, deixa eu subir nele também Ai, eu tô na hélice Ai, ele tá todo bugado Meu Deus O que que você tava fazendo? Tô pilotando O que que você tava fazendo, meu irmão? Eu tô indo pra cidade Não Não Ai, caralho Tem helicóptero em tudo Volta aqui, filho Que caralho, peraí Você tá quebrando o helicóptero Ah, quebrou o helicóptero em tudo Eba O helicóptero dos mares Vamos ter que utilizar outra coisa Esse também não funcionou Não Ai, você não atira na minha cara Você tá louco, porra Ai, ai, ai Passa a senha do cartão de crescimento Não passo Não passo Me solta Antes você não via a tua teia Agora eu consigo ver a tua teia Ai, meu amigo Peraí Tira a mão da frente, pô Ai 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 Vai pra onde? Vai passar férias? Nós tem que salvar a cidade Ai, verdade Não salvamos Vamos salvando a cidade Bosta Tá, peraí, ó Vamos botar outra coisa aqui, então Quer um vape? Aqui, ó Não, que vape, rapaz Aqui, ó Ai Meu Deus do céu Caralho, você spawnou na casa do CJ Ih, caralho, menor Mano, eu voei muito longe, é sério Eu tô dentro dela Eu tô longe pra caralho Acho que ela tá endireitando Eu acho que ela tá tombando Ela endireitou, ela endireitou, caralho Endireitou a palavra meio forte, olha Eu excluí ela, ela continua aqui, galera Eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso em um ciclo de dor e sofrimento Eu tô tentando te tirar daí Caralho, menor Que que você fez, menor Olha que PC ruim, gente Caralho, o cara lagou o bagulho inteiro, menor Você tá parecendo um boneco Você tá parecendo um stop motion Olha o voando stop motion Tem que ver o que vai dar pra nós sair voando, caralho A gente tem que fazer aqui, ó Acho que esse daqui vai dar certo Não, esse daqui não Pronto agora Minha caneca tem um jato embaixo Ué, que caneca? Eu tenho uma caneca na minha mão Não tem não Tenho sim Não tenho? Não tem não Fake Fake Não funcionou o negócio, doido Não funcionou Vamos ter que fazer outro Funcionou sim Funcionou Fazer outro Funcionou Para, para Tá bom, vamos fazer outro, então Então vamos fazer outro, doido Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia muito interessante Eu tenho uma ideia maravilhosa E se a gente utilizar Ai, caralho O Fred do Five Nights at Freddy's doido Vivo ou morto? Fala agora Será que a gente utiliza ele vivo? Acho que pode Que cena linda Olha só o encontro do Homem-Aranha Não bate nele, não bate nele Não, pode ser vivo Pode ser vivo Agora ele vai querer te bater agora Agora com certeza ele vai querer E aí, ó Bom, você faz o teste com um Eu faço o teste com o outro Pode ser Vamos fazer assim Eu vou botar o foguete na cabeça dele Que é onde eu vou segurar Eu vou colocar no pipiu do meu Pode ser Eu coloquei quatro no meu Será que vai dar merda pra caralho? Não Então vai, não Dessa vez você consegue Dessa vez você consegue Confio Agora eu tenho praticamente certeza Ok, abaixa Pega aqui E Meu Deus Ué, fez o barulho do Blox Que porra é essa? E foi embora Morreu Você só matou ele Eu posso usar o seu? Não, agora eu que vou usar o meu Sai fora Tá na hora do pai Deve eu botar bem na boca Vai cuspir fogo a criatura Vai cuspir fogo Eu quero ver cuspir fogo Ele tá meio insano Ele tá cuspindo fogo Ele tá cuspindo fogo Vem aqui ó Segurou aqui E vai Vambora 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 Eu acerto Eu acerto Vambora Vambora Eu acerto Vambora Eu acerto Eu acerto Vambora 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 Eu dei a volta Sem querer Caralho Que que aconteceu? O Fred Caralho É o meu Fred Caralho Esse aqui é o teu Fred? Vai Vai então Quero ver cusindo Vai Tô seguindo Olha ele tá indo Tá indo mas tá indo rápido Não tá voando Agora voou Meu Deus do céu Agora ele tá indo Será que ele vai? Não tá indo muito bem Mas tá indo Cê tá indo pelo chão Cê não tá voando Que bela bosta Eu acho que eu preciso De mais impulso Tô voando hein Meu Deus Meu Deus Olha ele indo Já foi Meu Deus do céu Xícara Ai eu tô passando Tá minha xícara Meu Deus O cara ainda Eu cheguei Eu consegui Ai Cê não chegou ainda Eu vou atrás dele Agora a gente segura E vai Deus Boca a xícara Nossa Por que que tá pesado Agora vai Calmo 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 Aqui vai Vamos tentar assim É só focar Nunca sei Ai eu cheguei Eu cheguei hein Tô indo Cadê os cidadões? Tô passando Caramba Cheguei Cadê os cidadões? Cadê Cadê os cidadãos doido? Cadê Aqui ó Eles tão aqui ó Eles vieram aqui Pô Tão aqui agradecendo Tá todo mundo normal Tá todo mundo de boa Meu Deus Ó O que rolou bicho? Caralho A gente conseguiu A gente salvou a cidade A gente só tinha que chegar aqui Todo mundo tá salvo Ó aquele cara ali Como ele tá feliz Olha O que que você tá fazendo? Eu tinha que te dizer uma coisa É um segredo Desde o início do vídeo Que você não sabia Eu sou o vilão Sou eu que tô fazendo mal Aqui com as pessoas Oh não Eu não sou o Homem-Aranha de verdade Eu sou o Venom O Venom O Venom O Venomário Eu sou o Homem-Aranha Olha Olha Tô com o útero doendo Você tá com o útero doendo? Fake Então foi isso A gente conseguiu salvar a cidade A gente conseguiu salvar a cidade Olha só Você daria like para esse Homem-Aranha? Like Salve a cidade Você daria like para esse Homem-Aranha? Você daria like para esse Homem-Aranha? Você daria like Você mamaria esse Homem-Aranha? Vipe Vipe Você daria um veip para esse Homem-Aranha? Você daria um veip Um beijo Um beijo Sacão Tchau Sacão Ai Ai Ai